O Centro Cultural de Ancião, na passada sexta-feira, e a Praça Costa Rego, em Avelar, na tarde do último domingo, foram os dois mais recentes palcos de iniciativas integradas no programa ancianense das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Quanto ao Centro Cultural, falamos de um colóquio intitulado A Liberdade Tem Voz e Tem Futuro, que contou com alguns convidados especiais e com dezenas de alunos do ensino secundário, do Agrupamento de Escolas de Ancião e da Escola Tecnológica Profissional SICO, na plateia. Hoje vivemos tempos de incerteza e enorme preocupação no que respeita a esses valores de Abril, respeito à liberdade, à paz, à democracia, à justiça e à igualdade. A instabilidade internacional e as guerras continuam muito ativas e ameaçam lastrar mesmo à nossa porta. Novos ditadores estão no terreno ou ameaçam surgir no horizonte. Os valores de Abril, que então faleceram em várias partes do mundo, estão ameaçados, não só em Portugal, mas também em muitas outras regiões. É por isso que sentimos necessidade de reafirmar, nesta evocação dos 50 anos do 25 de Abril e na prosseguição da sua essência e natureza, que é imperioso assumirmos com coragem e determinação a luta pela defesa e manutenção da liberdade conquistada nessa radiosa madrugada. O Exército de hoje mantém o mesmo vínculo do passado. Este vínculo solidário e rigoroso permite a união a toda a sociedade. É um vínculo que nos faz perceber que quem serve no Exército tem uma honra e um privilégio. E todos nós, dentre nós, temos a capacidade e a força para servir Portugal. A liberdade de expressão, eu diria que é a mãe das liberdades, porque ela por si sintetiza, representa e fala, digamos assim, quase pelas outras liberdades todas. Coração que tens e sofrerão, longas ausências mortais, viúvas de vivos portos, que ninguém consumará. Esta característica conhecida das sociedades humanas tem-se revelado por vezes muito perigosa, pois, ao esquecer a sua história, torna-se fácil que uma sociedade, um povo, uma comunidade, voltem a cair nos mesmos erros cometidos no passado. Por isso, consideramos importante, seja na Câmara, seja na Assembleia Municipal, que regularmente se valorize e reaviva a nossa memória coletiva, sinalizando dias, momentos ou factos importantes que tenham marcado a nossa história comum. Nós estamos, 50 anos depois, de uma forma muito especial e intensa, a comemorar este momento. Um momento que transformou o país. A democracia não é um regime perfeito. É um regime que se constrói, tem que se construir todos os dias e tem que se defender todos os dias. Para compreender este presente que agora vivemos e para percebermos que no futuro é preciso continuarmos a conquistar valores. Os valores de Abril, os valores da liberdade, os valores da solidariedade, da democracia, da justiça, da participação ativa. Temos colocado nas nossas atividades esta temática dos 50 anos, do 25 de Abril, sempre que nos é possível, para além daquilo que são os conteúdos pedagógicos de cada uma das disciplinas. Dois dias depois, mais concretamente na tarde do passado domingo, as atenções estiveram centradas na Praça Costa Rigo, em Avelar, e num espetáculo de circo contemporâneo intitulado Carminho. E às modistas, com o guarda-fatos da avó. E às modistas, com o guarda-fatos da avó.